Hoje tem boa notícia sobre a monetização. O YouTube atualizou uns negócios aí que vai beneficiar e muito nós criadores de conteúdo a ganhar mais dinheiro com os nossos vídeos. E eu tô aqui pra te passar toda essa atualização que o YouTube tá fazendo pra te explicar o que que aconteceu. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, então, eu sou o Kaique Pereira e seja muito bem-vindo à Escola para Youtubers, aqui onde você fica sabendo sobre tudo do YouTube em primeira mão. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você dessa atualização é sobre mais coisa vai ficar verdinha do que amarela. Como você sabe, quando os canais ficam com a monetização amarela, isso aí, antigamente, prejudicava muito os nossos ganhos, certo? A maioria dos anúncios começava a ser cortado desse canal, então, automaticamente, a nossa receita já caía, menos anunciantes. E o que que o YouTube tá fazendo neste momento? Ele viu que, realmente, quando o anúncio ficou amarelo, quando eles lançaram esse negócio do símbolo amarelo da monetização, muito criador começou a desanimar, começou a ganhar menos dinheiro e até desistir do YouTube. Então, o que que o YouTube tá fazendo? Com base na opinião, tanto de criadores, quanto de anunciantes, porque anunciantes também estavam querendo que, às vezes, os seus anúncios aparecessem em vídeos que estavam com a monetização amarela, porque ele falava, talvez, um palavrão ou outro, ou uma coisinha ou outra, que nem significava muita coisa para o anunciante. O YouTube, com base na opinião, então, de criadores e anunciantes, eles atualizaram as diretrizes, eu tô até lendo para não falar errado, tá? As diretrizes para permitir que mais conteúdo se torne elegível para a monetização total daquele vídeo. Ou seja, mais conteúdo vai ficar no símbolo verde, então, coisas que antes viravam símbolo amarelo, agora tá indo para símbolo verde. Então, mais coisas vão entrar nessa monetização total, mas, ainda assim, eles vão manter os padrões do setor do anunciante. Então, não significa que tudo liberou e todo mundo vai ser verde, mas que mais coisas estão entrando para a monetização verde. E tem mais duas coisas que aconteceram com essa atualização. A primeira delas, eles estão expandindo a monetização em conteúdos. E deixa eu ler agora para não falar nada errado também. Então, eles estão expandindo a monetização para conteúdos educacionais, documentais ou de notícia que possam incluir interações violentas com as autoridades policiais, drogas recreativas e conteúdo relacionado a drogas ou eventos delicados. Também estamos expandindo a monetização para questões polêmicas em que discussões objetivas e não explícitas de questões polêmicas estão no vídeo. O que isso quer dizer e por que isso é uma coisa muito grande? Canais de opinião, como ele falou aqui, educacional, documental e de notícia que estavam sofrendo e muito com a monetização porque estavam falando de um assunto muito polêmico. Por exemplo, até quando a gente falava de coronavírus no ano passado, quando começou, que automaticamente já cortava a monetização, o YouTube está liberando e facilitando um pouco mais para esses vídeos monetizarem, lembrando, conteúdo educacional, documental e de notícias. E agora vem a segunda parte que é para canais que já tem uma temática mais de humor, mais de vlog. Também eles estão expandindo a monetização para permitir temas adultos entregues por meio do contexto de humor. Aí aqui ele testou dois exemplos. Romance, piadas de namoro. E aí entra mais uma coisa muito importante, que essa acho que é a principal parte. O uso de palavrões moderados no início do vídeo, nos 30 segundos, o YouTube vai dar aí uma amenizada para deixar monetizar mais. Ou seja, muita coisa está mudando para a gente ganhar mais dinheiro. Então esse é um vídeo e uma notícia que eu queria muito trazer para vocês, que o cenário também está ao nosso favor. E você que tem aí um canal de humor, então, de educacional, documental e de notícias, muito provavelmente você pode ver um aumento na receita só pelo simples fato dessas pequenas mudanças que o YouTube fez ouvindo a nossa opinião e também ouvindo a opinião dos próprios anunciantes. Eu tenho mais duas coisas para te falar da monetização. A primeira delas é, se você ainda não tem o teu canal monetizado e quer monetizar ele com três vídeos ou menos, basta você clicar nesse quadradinho aqui de baixo. E a segunda coisa, se você já tem o canal monetizado, tem um tipo de vídeo que não está dando dinheiro, e se você está tentando monetizar, esse tipo de vídeo também não soma minutos assistidos. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para você clicar e ir lá assistir. Não estou esperando em nenhum desses dois lugares. E tchau!